O material é significativo, vamos começar aqui ó Dinheiro primeiro, valor 186 reais apreendidos Também aqui, 6 aparelhos celulares também foram apreendidos Vamos falar da munição? Olha lá, essa é uma munição aí É... 380, são 9 munições 380 E 19 munições, ó, 9 milímetros Vamos falar das pistolas aqui ó Uma 9 milímetros e uma 380 Essa 9 milímetros é de uso restrito, viu? Também aqui tem uma prata bali, várias embalagens Isso aqui é para preparar o crack, né? E fazer a venda Também os estojos aqui, tá vendo? Olha aí, tem dinheiro Olha aqui também ó, 5 buchas de cocaína Tem uma pedra maior aqui de crack, ó Dá uma olhada Daria para preparar aí, confeccionar, né? Várias pedras para a venda E aqui em cima da balança A policial agora está pesando a quantidade... O número aí de pedras São 44 pedras de crack prontas para comercialização Também dois capacetes foram apreendidos Evidentemente que agora, lá com o delegado O rapaz vai ter que explicar o porquê dessas duas armas, né? De grosso calibre e também aí a comercialização do entorpecente O conhecido Jebinha acabou dizendo É meu e eu assumo O sargento está aqui da Rotam Sargento, a denúncia anônima tem auxiliado a polícia A polícia tem tirado de circulação sempre que pode o traficante Enfim, sabemos que hoje é um problema não só de Cianorte Mas o Brasil inteiro sofre esse problema com relação ao tráfico de entorpecente E a polícia sempre tem informação trabalhando e tirando de circulação Só recebemos informação anônima que lá nessa residência era um ponto de uma boca de fumo Chegando no local lá, já abordamos um rapaz lá Foi revistado, estava com vidro no bolso, um envólucro branco Já contenham as pedras Entramos dentro da residência e começamos a procurar Já encontramos a cocaína Encontramos mais um tablete de maconha aproximadamente de um quilo E encontramos as armas também Agora chama a atenção aqui as duas armas A droga, né, a gente tem visto aí até comum Apesar da quantidade aqui Mas as armas, né, sargento, de grosso calibre Ele disse pra que usava essas armas aí? Ele não falou pra nós pra que usava Só que é uma 9mm, que é uma arma de uso restrito do exército Tem uma 380, bastante munição Os caras estavam bem armados E aí E aí E aí